O jornalista fez um comparativo do trabalho do Rogério Senni com a estrutura do São Paulo e viralizou nas redes sociais. Vou te mostrar também o que os jornalistas disseram sobre Alexandre Pato. Se você gosta dele, então prepare o seu coração. E antes que eu me esqueça, já vai deixando o like, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo e caso seja novo por aqui, comenta aí o nome da sua cidade. E vou dar uma pincelada nessa vitória do São Paulo diante do líder do campeonato venezuelano que, diga-se de passagem, está nadando abraçadas e com muitos gols de saldo. E os melhores momentos desse jogo, se é que teve fora os gols, diga-se de passagem, já está disponível no aplicativo OneFootball, que inclusive é parceiro aqui do canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você fazer o download de graça, tá bom? Ali você vê os melhores momentos não só da Sul-Americana, mas da Copa do Brasil, jogos do Campeonato Brasileiro, você assiste jogos aí do Campeonato Alemão também, é uma maravilha, tá bom? E notícias que chegam em tempo real o dia inteiro de milhares de clubes do Brasil e do mundo. Eu acho o trabalho do Rogério ruim, ponto. O trabalho do Rogério é ruim, ponto. Dava para fazer mais com esse elenco. Eu só acho que se você mudar de treinador, e quem acha que tem que mudar agora, é justo porque o time não evolui. Se mudar, pode ser que melhore um pouquinho o ambiente, já que a gente ouve tanto falar sobre essa crise de relacionamento. Pode melhorar o ambiente, mas quando você vai para o campo bola e tenta observar de uma maneira técnica, eu acho que não vai evoluir muito. Se chegar o Guardiola, o Nestor não vai virar o De Bruyne. Agora, esse próximo treinador vai conseguir contornar os problemas no departamento médico, todos esses jogadores que estão fora e aqueles que... Bom, e o DM que não para de ganhar. Gente, é o tempo inteiro um atleta machucado. O próximo treinador vai pagar os salários atrasados, vai acabar com a estrutura defasada. A interferência da torcida. Quantos problemas fazem com que o trabalho do Rogério não consiga se desenvolver? Eu acho que ele tem culpa no cartório, mas ele está muito longe de ser o principal responsável. Esse é o Ivan Drago, da Transamérica, um jornalista que cobre o São Paulo durante muitos anos, e ele tem muita credibilidade para passar o recado. Então, meu camarada, se ele falou, está falado. Eu não tenho nem o que acrescentar. Quem me acompanha nesse canal há muito tempo sabe que eu defendo o trabalho do treinador até o fim. Não acho que o treinador tem que sair antes do final da temporada, mesmo com a imagem dele sendo desgastada com tanta porrada que ele está tomando. Esses jogadores têm que aprender a trabalhar com o treinador que está lá. Não é escolher treinador e pé na bunda do que eles não gostam e acabou. E agora sobre o jogo, vamos lá. Gostei da vitória de São Paulo? Lógico que gostei, porque não faria sentido nenhum o torcedor ficar puto com a vitória do seu time. A não ser que eu ganhasse alguma coisa com isso, que eu tivesse algum benefício que não é o caso. Tá bom? Sou muito torcedor. Mas é aquilo. Pintaram o monstro, né? Eu esperava muito mais deles do que do São Paulo. Porque é o líder do campeonato venezuelano, o poderoso Porto Cabello. Porto Caberro. Fala Porto Cabelo, cara. É o cabelo que a gente lê. Os caras daqui pra fora não se esforçam pra falar o português. A gente vai se esforçar pra ficar... Caberro. Fala cabelo. Aí quando eu vi a escalação, São Paulo quase totalmente reserva. Falei, meu, a gente vai tomar uma sacolada. E foi o primeiro tempo horroroso. Foi o primeiro tempo triste de se ver. O jogo só foi melhorar no final. Quando o Rogério começou a colocar o que a gente tem de melhor. É até triste falar isso, né? O que a gente tem de melhor, rapaz. Mas resolveu. Foi lá. Dois gols. Marcos Paulo fez o gol. Começou a reverenciar a torcida. Aquela festa toda. Legal. É isso que a gente espera. O Michel Araújo vai lá. Toma o gol dele também. O melhor jogador da partida, na minha opinião, que fez total diferença, foi o Caleri. Ele funcionou. Caleri esforçado, como sempre. Não provou nada ainda, porque não ganhou título com São Paulo. Mas o fato é que o cara se esforça. O fato é que alguma coisa acontece quando o Caleri tá em campo. Diferente do Luciano, que não engana mais ninguém. Pelo menos a mim, não, tá? Desculpa. O Luciano não me engana mais. O Luciano não me engana mais. E ponto final. Supostamente faz parte de uma panela lá dentro de São Paulo. Supostamente, pelo amor de Deus. Desde a época do Diniz ele tá no São Paulo. Caiu o Diniz. Caiu o Crespo. O Rogério tá balançando. A mídia já expulsou o Rogério de São Paulo. Uma ação importante que eu apurei hoje. Conversei com uma pessoa lá de dentro do futebol do São Paulo que falou pra mim o seguinte. Olha só, se perder hoje, o Rogério cai. Se ganhar, talvez também caia, porque o ambiente não é bom, não é legal. E se perder um dos três próximos jogos, é muito provável que caia também. Então assim, o Rogério vai cair. Isso a gente já sabe. Agora resta saber quando, Michele. Ó, o pessoal passando por aqui, ó. Vem, 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 vem. Vamos reagir, São Paulo. Vamos reagir. Deixa eu te falar. Rogério Senna tem que continuar ou não? Cara, o problema nosso não é técnico. O problema nosso é mais fundo. É muito, muito longe de técnico. Pra mim, ele poderia ficar porque não tem outro nome pra vir. O Rogério tá se segurando no cargo. Se fosse outro treinador, já teria metido o pé faz tempo. E tem gente que acha que o Rogério saindo, ah, traz o Lucha, traz o Dorival. Qualquer um desses caras não aguenta seis meses no São Paulo. Vai por mim. E o próximo assunto agora é referente ao Alexandre Pato. Mesmo que na coletiva o Rogério Senna falou que ele não sabe do que tá acontecendo, né? Tem que ver com a diretoria. Por que a mídia tá falando sobre isso? Roda aí. Ó, eu não sei se é uma notícia boa ou ruim pro torcedor de São Paulo. O Pato, parece que o Pato tá voltando pro São Paulo. E Flávio, você disse, não é formação, parece que volta mesmo. É verdade, é verdade. Agora isso é bom pro São Paulo. Olha só, vamos lá. De novo, creitando o cara que é mega bem informado, o Gabriel Sá, que trabalha com a gente aqui. O Pato, quando ele voltou, começou aquela coisinha de vai, não vai, vai, não vai. Porque ele tem ligação com o São Paulo. Passou por lá duas vezes, numa delas foi muito bem. Foi artilheiro, fez mais de 20 gols e tal. Não. Aí, de repente, começaram as contusões. Jogadores que estão machucando, por que não o Pato? O Pato, ele é um jogador que se contunde muito, é verdade. Mais perto do que o São Paulo tem lá, ele sobra. Ele é muito melhor. Aí ele foge do negócio dos 5, 6. Se o Pato acertar uma boa temporada, ele é um jogador diferente. O São Paulo é um jogador de São Paulo, é um jogador de 5, 6. Domina, toca, chuta, domina. Erra de vez em 90% das vezes, erra de vez em quando, acerta. Tudo mais ou menos. O Pato é um cara diferente. É difícil ele jogar, ele tem problema físico, ele tem... Tudo isso é verdade. Mas, pelo menos, você vai ter alguma coisa que pode se jogar, alguma coisa diferente. Alguma coisa de... Não sabe? Acho que na draga que o São Paulo está, lógico que não pode fazer um contrato absurdo, uma boa daquelas coisas que o São Paulo costumava fazer. Nem salário alto, né? Não. Se fizer um, por exemplo, por produtividade, ele é legal. Isso aí não pode, né? Tipo, Kylian Soares lá por gol, dá uma grande, mas por produção, por número de jogos que atua, pelo menos vai ter alguém diferente, que sabe jogar bola diferente no São Paulo. Ó, pra mim só vale se for por produtividade, eu duvido que seja. Você sabe quantas vezes o... Tem que ver se não vai dar salário altíssimo pro Pato. Não, aí não. Sabe quantas vezes o Gabriel Açã errou a notícia de São Paulo? Nunca. Olha aí. O Pato está fazendo toda a recuperação lá no São Paulo. Isso. Ele vem treinando já há um tempão, o Rogério não queria a contratação do Pato. É, foi... Teve um monte de dificuldade. Foi falado ao Rogério se ele gostaria de ter o Pato, o Rogério falou não. Até pra prestigiar os jogadores que estavam lá, né? Mas agora teve contusão aí. Isso. Vários jogadores. Então a possibilidade de ele acertar algo com o São Paulo... Agora, precisa ver quem é o Pato. Exatamente isso. O Pato a gente precisa ver quem é, porque a gente tem... Não é aquele Pato que a gente fez a estreia dele contra o Palmeiras aqui. O Fernandão jogou com ele, jogou uma barbaridade. Falei, nossa, esse moleque é de outro planeta. O cara do Mila, artilheiro do Mila. É, esse moleque é de outro planeta. O Pato indolente, machucado, ainda é menor que os caras que estão lá. E pra fechar esse vídeo, duas observações. A primeira, fora Carlos Belmonte. E a segunda observação é que esse canal é patrocinado pela Unixbet, que é a plataforma de jogos que você que gosta de fazer uma fezinha vai adorar. Porque lá tem as mais altas cotações. É fácil pra mexer. E tem mais de mil eventos diários. Você vai se divertir demais, tá bom? O acesso tá aqui no comentário fixado. Se registrando com o meu cupom 1X, Renato, você vai ter o dobro do valor em bônus do seu primeiro depósito. Você vai poder utilizar como quiser. Eu, Renato, vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima aí. Vamos, São Paulo!